Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera, esse é o canal Nerd Reggae, você que não vai ser, seja bem-vindo já, deixa o like, compartilha, se inscreve, galera, desculpa aí, tô meio subindo do canal aí, que eu tô resolvendo umas coisas, tô com trabalho, uns bicos que eu tô fazendo por fora do meu trabalho, então, tá meio corrido essa última semana, mas bora pro meu react, que saiu o rap do Second Time, paródia dos 7 minutos, rap dos pecados capitais, nanatsu no taizai, a vontade de todos, trap hits, galera, mano, o canal do cara já tá com 76 mil inscritos, o vídeo já pegou 31 mil views, galera, esse vídeo vai bombar, tô sentindo, porque é 17 pecados e paródia, como é a vontade de todos, eu acho que é tipo a paródia do rap dos Hokage, milhares de canais já fez do rap da Katsuki, do primeiro drop, agora vamos fazer paródia do rap dos Hokage, galera, então bora lá, quem tá na voz Second Time vai fazer o Meliodas, o Ban, a Tsunade, a Dianne, o PJ, o Sky, o Jesus, o Gunter, a Ju, a Rafaela, o Merlin, e o Oninho, o King, eu só não conheço o Jesus e o Oninho, que eu não conheço daí, o resto acho que eu já conheço tudo, galera, e galera, eu queria agradecer, eu não sei o que aconteceu, eu acho que algum bug do YouTube, o vídeo que eu comecei reagindo com um amigo meu, o Victor, aí do rap dos Hokage, pegou 500 views e 400 likes, mano, nem um dislike, mano, tem até alguma coisa errada com o YouTube, tá muito bugado, que eu não entendo isso, mas, Peraí, então, não sei se é o YouTube, se é viu, que não tá contando direito, que tá bugado o negócio de like, mas não sei o que tá acontecendo, galera, tô torcendo pra não cair os like, nem as viu, bom, bugou, nós aceita, né, quando buga pra subir, no lugar de cair, então nós aceita, galera, Então, então, bora, não sei o que aconteceu, até agora não tô entendendo, mas valeu aí, se alguns de vocês devem ter assistido, porque teve comentários de vocês, então, vocês que assistiram, já deixa o like, valeu aí, compartilha aquele vídeo, vai, vai que pega mil views ainda essa semana, então, já pegou 500 do nada, então, vai saber o que aconteceu, aí bora lá pra música, então, 1, 2, 3, e play É uma homenagem, mas partiam por Britânia, Ah, tipo, por Conorra Ó, Nossa, é com o time bravo Ó, a montagem Tá muito bom Ano Ó, 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 Até a segunda temporada é tão bom que foi piorar na terceira Eu senti falta da cara crescente que o Lucas dá nessa parte gritando Ganor Mano, a métrica tá muito boa Ah, louco! Ficou muito bom essa paródia, mano Mano, essa parte ficou muito... Nossa, mano O que? Mano! Mano! Olha, igualzinho! Essa voz combinou muito com o Benco King Olha o spoiler! É pior! A vontade de todos! Ficou engraçado, Pé Tipo assim, não tem como fazer a vontade de fogo, né? Porque não tem aí... Todo mundo é sagrado até quando cair Saco feio, putados! Em Lyonis, sempre haverá cavaleiros Conhecido pelos feitos Com pegados e desejos Levando intenso fato, suprimindo a ambição Cheio de esperança, cavaleiros em ação Para que proteger em Lyonis não serão derrotados Por Britânia Ficou muito bom Britânia Olha isso Mano, primeira parte sensacional Já é isso que eu comento, galera Mano, pode vir em outras paródias Essa já foi a melhor Não tem como superar isso Os pecados mais fortes Já foi o melhor Quem é que observa esse reino Disposto a dar a própria vida Protegem de qualquer jeito De todos que são sua família E sim somos nós Que carregamos pecados pelo mundo todo E somos expostos E puros existem cada vez Com seus olhos Vamos, bosta a casa Tudo que eu quero consigo O meu pecado carrega comigo Manda só um pé Cato Quero vão ser afastados Por essa ganância é o meu fado Volta a vareta chegando na hora Chegou bem a vibe do M.H. mesmo, hein? Lançando filme, louco E meu futuro que eu fiz ainda consegui ser amado Eu não me sinto sozinha Pois Pega do sou mais amiga Menos que eu me amado Tenha morrido Numa coragem Vamos ver qual mina vai entrar agora Merlin Mãe Essa voz é da mina, mano É bom que dá certo, porque são 7 Hokages e 7 pecados, então dá pra adaptar bem pra Nanatsu, a música dos 7 Hokages. Mano, absurdo! Absurdo! A Diane vai ser por último então! Música Essa parte de Cabral do Shoe não ficou muito boa, porque não rimou nem nada, né? Mas eu deixei de ser... Comei, eu achei que comei fora! Música Essa parte ficou boa! Música Essa parte que meio, sei lá, ficou meio desencaixada, eu achei a parte dela agora! Agora ficou bom! Tem umas partes que tá fora, eu tô achando! Música Música Mano, like, like, brabo, brabo, brabo! Mano, cê é louco! Galera, eles conseguiu adaptar certinho, mano, a música dos rap dos Hokage Ai galera, tô meio gripado aí, desculpa aí! Mas não é corona, porque eu já fiz exame e não deu nada de corona, então tô sossegado! Só tive que ficar 10 dias trancado em casa, mas foi só um desabafo! Então galera, mano, sensacional, mano! Sério, eles conseguem adaptar, conseguem fazer todas as maps Eu só achei, só o do final que pegou um pouco, que foi o do counter e da Diane Que eu achei que tem muita parte que ficou muito foda, meio desencaixou ali! Porque também é difícil trabalhar, né galera? Porque é um ritmo que eles vão pegar de uma música E eles vão tentar adaptar os personagens de outro anime Então tipo assim, na música original dos 7 minutos Eles construíram tanto o beat, o instrumental Já pensando em como encaixar a letra Agora aí não, eles pegaram o beat da música dos 7 minutos Do rap dos Hokage E criaram uma letra dos 7 pecados de Nanatsu Pra encaixar aqui, então muita coisa vai ser difícil de montar Então deu um trabalhinho pra encaixar Porque não é um beat original dessa música Então, aí já... Por isso que deu... É normal que vai ter umas partes que não vai encaixar tão bem Como na música original Mas mesmo assim, o trabalho como um todo ficou sensacional, impecável Sério, só essas partezinhas do final, desses dois de personagem Que eu achei que ficou... Teve partes aí que não me agradou tanto Mas mano, no geral, nota 9.9 galera Então... São coisinhas mínimas de 20 segundos Num vídeo de 9 minutos Então ficou sensacional Espero que tenham gostado Já deixa o like, compartilha, se inscreve Falou! Tchau! Tchau! Tchau!